Oi, escorpianos! Vamos lá pra uma leitura bônus pra vocês, tá? Uma mensagem dos seus ancestrais aqui, um direcionamento do seu mentor ancestral, tá? É uma tiragem extra, a tiragem semanal vai junto com esse vídeo aqui. Então, quando acabar esse vídeo, dá uma olhadinha lá na primeira página do canal, que pode ser que você não receba a notificação. São dois vídeos de escorpião hoje, tá bom? É pra quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu escorpião. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, vamos ver o que seus mentores têm pra falar pra vocês. É a semana dos ancestrais, não sei por que vocês meem com isso. Aqui, muito forte a maioria de vocês, é um ancestral que você conheceu nessa vida, é desencarnado. Desencarnou e virou teu mentor aí. Tá? Pode ser que não ressoe? Pode, escorpião. Só que... Vai ressoar pra muitos de vocês, sim, tá? É mais focado em vocês aqui. Tava a carta do elefante no fundo do baralho. Escorpião. É escorpião mesmo querendo sair. Ah, a gente tá toda hora virando aqui. Escorpião é energia. É pra quem é de escorpião. Estou falando aqui, é pra quem tem solar e escorpião principalmente. Tá? Pronto. Sei lá. Mas é pra todo mundo, tá? Que tem esses signos fortes no mapa. Tem que fazer o mapa astral pra saber esses signos, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem esse mapa astral, tá? Lagarto. O rato. Nossa, o morcego. Meu Deus. Calma. Calma, escorpião. E o escorpião. Gente, é pra ter que tanto aparecer que apareceu. Escorpião. Eu estou falando aqui. Essa carta fala de extrema sensibilidade. Tem alguma pessoa perto de você que você vai começar a intuir que não é uma pessoa legal? E, tipo assim, não é legal mesmo. As duas piores cartas desse baralho serão juntas. Aqui tem energia da carta do diabo. Você vai sentir de forma intuitiva que essa pessoa não vale nada. Não vale nada. Pode ser a pessoa mais fofa do mundo na superfície. E muito de vocês vai ser isso. Então, aqui do universo, os seus ancestrais falam assim. Tem uma pessoa perto de você com escorpião que não vale nada. Preste atenção. Eu estou sentindo até que algum de vocês é uma pessoa da tua família. Gente, assim, essa carta fala de mau caratismo, de sujeira, de roubo. Com a carta do diabo. Ó, é uma pessoa que se faz de vítima. É uma pessoa que se faz de vítima com intenção. Aqui não tem uma pessoa, não. É intencional se fazer de vítima. A carta do cordeiro está aqui embaixo. Olha, escorpião, pode ser você? Eu acho que algum de vocês pode ser? Pode. Eles estão falando o seguinte. Se for você aqui, para a minoria, tá? Reveja seus conceitos, tá? De como lidar com as pessoas. Para de ficar se fazendo de vítima aqui. Tá? Para de se fazendo de vítima. Essa combinação pode estar dizendo também, escorpião, que algum de vocês tem uma coisa sem botar a culpa no outro. Você não tem culpa de nada. Você é inocente, não faz nada. Sempre a culpa é do outro. Então, cuidado com isso. Porque eles estão vendo tudo. Mas a maioria de vocês é uma pessoa que você conhece. Mas algum de vocês são aqui, sim. Me deu essa sensação aqui. É que tudo que dá errado em você, você arruma uma desculpa. Até inconsciente de botar a culpa no outro. Nunca a culpa é tua. Tá? Mas vamos lá. Tem uma pessoa que é perto de você, que você vai sentir uma coisa dentro de você, que tem uma coisa estranha com essa pessoa. Porque tem mesmo. É muito forte você, essa pessoa aqui, para a maioria. Para quem está ressoando, 80% de vocês estão aqui. 20% estão aqui. Algum de vocês, só vocês, sim. Aqui está aqui para evoluir. Todo mundo tem coisa para aprender. Tá? Se for você aqui, tem como mudar. Você não saia aqui. Agora, vamos convocar que é você, que é a maioria aqui. Tem uma pessoa perto de você, que é uma pessoa... Não é uma pessoa... Eu estou sentindo, escorpião. Não é uma pessoa legal. Eu estou sentindo que é uma pessoa que é fofa. Só que é uma pessoa que se faz de vítima. Tudo é culpa do outro. Tem um vitimismo aqui. Cuidado com essa pessoa. Essa pessoa talvez vai falar para você, escorpião. Vai culpar um inocente aqui. Por que quer sair... Estou sentindo uma coisa de culpando um inocente para poder sair de bonzinho na situação. Você está lidando com uma pessoa que é uma pessoa vigarista. Aqui, você toma cuidado, escorpião. Então, lamentou o que está falando aqui. Que é uma pessoa muito fofa. Mas a pessoa faz maldade nos bastidores. Engana a gente inocente. Essa carta faz inocência também. E você vai intuir por esses dias aí. A pessoa que fala mal dos outros. Muito forte se fazer de vítima. Pode ser que aconteça alguma situação na vida dessa pessoa. Que essa pessoa vai se colocar como vítima na situação. E não é isso. Aqui, claramente, é uma pessoa que você não deve andar com essa pessoa. Principalmente. Péssima combinação. Gente, hoje à noite tem live. Está às seis e meia. Eu faço leituras particulares para vocês. Vocês pagam 20 reais para fazer uma leitura para você ali na hora. Deixa o universo falar o que eles quiserem. Então, se você quer ter uma leitura, depois pode ser isso aqui. Aparece seis e meia hoje. Bota lá no celular para ver. Tem quinta-feira também. Caso não dê para aparecer hoje. Tenta aparecer nessas lives, gente. Porque se por 20 reais está um preço promocional. Dá para durar um bom tempo ainda, tá? Uns meses aí. Mas também quando aumentar vai ser tipo 30 reais. Não dá muito caro, não. Aproveita para fazer uma leitura para você. De repente sai isso aqui. Pode ser uma confirmação. Vamos tirar aqui o oráculo das deusas. É uma pessoa mesquinha. Essa pessoa bota a culpa nos outros para se livrar da culpa. Descanse. Pode você descansar um pouco aqui. Eu estou sentindo que a maioria de vocês não são vocês, não. É uma pessoa que você lida. E se descansa, tipo assim, a maioria de vocês não são vocês. A maioria não é todo mundo. 20% está aqui sim. Eu estou batendo nessa tecla, gente. Por quê? Você fica teimando falar que a gente é gente aqui. Porque tem gente aqui que o universo... A própria sextralista. O jancê está tentando fazer você aprender uma lição. Então eu tenho a obrigação de ficar falando com algum de vocês que estão aqui. Algum de vocês não está entendendo. O que tem que precisa melhorar isso em si. Aí não vai evoluir. Vai ficar travado. Eu tenho que falar. Qualquer pessoa pode ver esse vídeo. Eles têm que parar de ficar achando sempre que eu coitadinho da situação. Algum de vocês não. Até eu, às vezes, não. Não sei. Está tudo bem, mas é a minoria esmagadora. É conhecimento cósmico. Aqui é o universo vendo tudo. Eu senti esse universo vendo tudo, gente. Algum pode ser um amigo muito falso. É um amigo muito falso aqui que bota a culpa. É uma pessoa que vive se fazendo de vítima. Escorpião, essa pessoa sempre é a culpada do mundo. Ela é uma inocente. A maioria de vocês sempre fica uma mulher. Sei lá, cara. Espírito dos ancestrais. Essa pessoa está pertíssima de você. É a pessoa que você lida diretamente. Pertíssima de você. Tenha coragem, força, uma pessoa destemida e guerra. Batalha, sei lá. Tem uma coisa de confusão aqui, de briga. Vai atrás dos seus objetivos. Persistência, encorajamento e avanço. Essa pessoa está tentando se convencer de alguma coisa aqui, escorpião. Essa pessoa está tentando te convencer de alguma coisa aqui. E você já está intuindo. Você já está intuindo. Ou vai intuindo. Essa cara está falando de extrema sensibilidade. Ela já foi da pele. Porque essa pessoa tem maldade dentro dela. Só que você vai ficar em negação ainda. O diabo invertido. Socorro. Olha só. O papel inverteu. É um baralho antes de tirar os pedidos animais. Essa carta invertida. Eu estou sentindo um exagero. Essa pessoa é muito vigarista, cara. Está lidando diretamente com você. Pode ser dentro do teu trabalho. Meu Deus do céu, cara. Tem uma pessoa vigarista perto de você. Está tentando te convencer de alguma coisa. Isso que eu estou sentindo. Você gosta de guerra. Vai atrás do seu objetivo. Essa pessoa está tentando te convencer a não fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa. Você sente que é para fazer. Essa pessoa está tentando te convencer ou contar. Só que tem uma sujeira aqui. Tem uma má intenção aqui. Eu vou jogar com o escorpião. A estrela fala de uma ajuda do divino. Vem embora de você. Você vai começar a intuir. Essa pessoa faz maldade nos bastidores. Você não está vendo. É por isso que você ainda duvida. que essa pessoa. Sabe aquele negócio que essa pessoa faz uma maldade ali escondida? Faz uma maldadezinha com uma pessoa do trabalho. Você é um grupo de amigos aí normal. Você nunca vai saber. Nunca vai saber. Vai ser um choque. O louco invertido. Essa pessoa não quer que você faça alguma coisa. Eu estou careca de falar. O louco é você se jogar numa situação. O que você sente que é para fazer? Porque o louco também fala de você seguir sua intuição. O que você sente que tem que fazer? A papisa é intuição. Coisas ocultas. A papisa fala de coisas ocultas. A lua fala de coisas ocultas. A morte aqui. Com o mago. Não quer que você materialize alguma coisa. Eu estou sentindo que essa pessoa está com... Está como é que fala? Culpa no cartório de alguma coisa. Se a pessoa tem culpa no cartório de alguma coisa aqui, o escorpião. Dor de pó planejamento. Faça assim que você quer fazer. Três de espada com seis de espada. Estrela. Seis de ouro fala de ajuda. Pode ser a cor de financeiro. Louco com a torre. É uma pessoa que não quer que você faça alguma coisa. Se a gente está vendo tudo no outro lado. A ideia de pausar um peso. A pessoa bota um monte de dificuldade para você fazer. Ou não fazer isso se você quer. Três de espada. Quatro de copas. Não está te convencendo mais. Você está sentindo e já está sentindo uma coisa estranha. Porque tem mesmo. Quatro de copas faz apatia. Três de paus com um de um cinco de espada. Por que será escorpião? Porque ela sabe que se você fizer isso. Você vai descobrir um lado dessa pessoa. Tenebroso. Essa pessoa está com culpa no cartório mesmo. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa fez uma maldade com alguém. E você está querendo falar com essa pessoa o que é. O que aconteceu. Essa pessoa está falando de vítima. Não. Não fala com essa pessoa não. Não sei o que. Não sei o que. É mentira. Por que? Porque sabe que vai ser desmascarado aqui. O mundo é consigo. A espada é uma conexão. Terminando com o egoísmo de alguém. A espada é traição. O louco invertido. E parado. Sete de copas invertido. Fala de uma ilusão sendo. Se a carta fala de ilusão invertida. Fala de você ver uma verdade. Só que o sete de copas fala de opções. Então se a pessoa já deu um monte de desculpas. Para você não fazer isso que você quer fazer. Não. Não faz isso por esse motivo aqui. Por esse motivo aqui. Por esse motivo aqui. Invertido tipo assim. Não tem nem mais o que argumentar. Para você não fazer isso. Não tem nem mais o que argumentar. Ou você não tem que aceitar. O que essa pessoa está argumentando. O louco invertido. Para você não fazer isso. O que você quer. Eremita fala. E você está começando a ficar. Estou tirando pessoas. Estou explicando o tempo todo. É uma pessoa que vem. Vem um monte de narrativa. Te explicar. Se tem que fazer isso. Ou não tem que fazer. Tem uma manipulação aqui. Essa pessoa tem muita ciência. do que está fazendo. O enforcado com julgamento. Aí você percebendo. Que não tem que fazer nada. Você está percebendo. que essa pessoa quer também. Que você fique parado. Ou que você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. A força faz de controlar seu impulso. Essa pessoa está com culpa no cartório. bonito aqui. Onde vai fazer? A palavra fala de planejamento. Mais uma aqui. Seis de paus com página de espada. O pá de espada é a carta do detetive. Seis de paus fala de vitória. Você tá querendo investigar o que tá acontecendo aqui Você vai investigar Não, eu tenho que saber pelos meus próprios meios Que essa pessoa tá tentando convencer de eu não fazer Eu vou tentar fazer sim Carta do detetive Você vai pesquisar o que tá acontecendo Essa pessoa tá, como eu falei, tá escondendo alguma coisa Você vai descobrir um lado dessa pessoa Ai, dispara Você vai descobrir um lado dessa pessoa tenebrosa Tenebrosa, você vai se afastar Com o mundo? Algum de vocês conhecem essa pessoa já tem um tempo Vai finalizar uma conexão aqui Ai, dispara, é o ar da verdade Você vai descobrir A morte aqui Morte fala de finalizações Ai, dispara, é o ar da verdade Essa pessoa realmente Algum de vocês é uma amiga, é uma amiga Você lida aí com uma pessoa que é vigarista Falsa, mente Manipula as pessoas Mais um aqui que eu vou pra papisa Aí vai ficar tudo muito claro Você tá sendo orientado Desculpa, é uma pessoa aumentou aí Você é um ancestral, tá te orientando Pra te dar essa iluminação Que essa pessoa que é uma pessoa que não se deve conviver Não se deve conviver O sol e a iluminação Dez de copas Papisa Sete de ouro Pausa pra nada Você sentindo Tem uma coisa estranha Tô intuindo que tem uma coisa estranha Tô intuindo que tem uma coisa estranha Morte X, quer mais Ai, dispara, invertida Uma fake news Uma mentira Que vai ser descoberta Essa carta faz manipulação De informação Invertida Nossa, você só tá vendo tudo O que tá acontecendo Oito de copa Você indo embora Você vai acabar abandonando Essa pessoa Falsa Estrela Fala de uma ajuda do universo Uma pessoa que poderia fazer isso com você no futuro Não sei se tá fazendo com você Sei lá, cara Olha, o universo entra no nosso subconsciente Dizendo na cabeça dessa pessoa Só vê um monte de manipulação Rei de espada Com sete de espada Carta da sabotagem Essa pessoa Essa pessoa Isso aqui é uma manipulação Não falar Pode ser uma mulher, tá? É uma manipulação Não falar Você vai descobrir Mais uma pra finalizar o tarot Cinco de pau Com quatro de espada Carta de briga Eu tô sentindo que você tá Três de copa Mais gente envolvida O que vocês vão descartar aqui? Nove de ouro A lua com nove de paus Isso aqui é uma terceira energia É uma terceira energia É uma terceira pessoa Você quer tirar a satisfação com uma terceira energia Isso que eu tô sentindo aqui Por isso que aparece a três de copas É uma pessoa que tá isolada aqui Você sabe que se você falar com uma terceira energia Essa terceira energia vai Te contar toda a verdade Então tem uma pessoa nessa situação Que sabe da índole dessa pessoa, escorpião Tem uma pessoa que nessa 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 dinâmica Que sabe de uma informação maldosa dessa pessoa Ele vai estar falando Você procurar essa pessoa Que tá isolada aqui Que o nove de ouro fala de independência Tá isolada aqui Nove de espadas A carta do rei de copa É por isso que essa pessoa tá com medo Olha o diabo aqui Essa pessoa sabe que tem alguma pessoa Que você conhece Tem uma informação da verdadeira índole dela É por isso que essa pessoa tá com medo De você falar com essa pessoa Porque se você falar com essa pessoa Que tá isolada É uma pessoa que sabe De um lado obscuro Desse rato aqui Aí você vai descobrir a verdade Então eu tô sentindo Se você quer procurar essa pessoa Pra conversar Que babado Vamos tirar aqui o Arcanjo Miguel Espada da Luz Espada da Luz Gente É o ar de espada aqui O ar de espada O ar da verdade O ar da honra O ar de espada Também fala de honra É uma pessoa Esse aqui invertido É uma pessoa que não é honrada Você tá lidando com uma pessoa Que tem É uma pessoa que faz maldade Nos bastidores Manipula Vamos lá tirar as canas de Miguel aqui Essa pessoa tá ferrada Você vai acabar procurando Então aqui pode ser uma confirmação Ou então Escorpião Você pode ser essa terceira energia Aqui também Alguém Alguém tá sentindo Que tem uma pessoa Que tem maldade com você Mas provavelmente Essa pessoa também manipulou Essa outra pessoa aqui Que tá querendo te procurar Pra tentar Saber o que aconteceu E você vai falar De uma coisa podre Dessa pessoa aí Vida trivial Importa para distrair você Dos seus objetivos Arcanjo Metatron E eu estamos aqui Para ajudá-lo a se manter Com o pé no chão Outra espada aqui Gente A espada é o ar da verdade Põe a sua criativa Energia criativa em ação Arcanjo Gabriel O grande Gabriel Fala de comunicação Não é nem Arcanjo Miguel aqui não Arcanjo Gabriel É Tá falando pra você Aproveitar a sua criatividade Ele vai te ajudar Pra você comunicar A sua visão E vai te motivar A criar algo Muito bonito Tô sentindo Tô sentindo coisa de Se for Se tem uma terceira energia Aqui Ô escorpião Vocês vão acabar Ficando amigas Dessa pessoa Isso que eu tô sentindo É uma pessoa muito linda Essa pessoa Da energia De nove de ouro Essa terceira energia Eu sinto que é uma pessoa Que foi sacaneada Por esse Por esse rato ali A justiça aqui Ó A gente vai te carma Mais de pausa Uma empolgação O que mais aqui A pessoa tá isolada É uma pessoa que tá isolada Com o diabo Essa pessoa foi isolada De um grupo Essa terceira energia Foi isolada De um grupo Você conhece a pessoa O EREB faz de uma pessoa Reclusa Só que foi a base De uma maldade Aqui Dessa pessoa Essa pessoa isolou Inocente de um grupo E isolou de você também Com manipulação Agora você Por isso que quer Procurar essa pessoa Pra tirar satisfação Aqui pode ser Cor de amizade mesmo Dor de ouro É uma pessoa manipuladora Eu tô Tô ficando até com O seu mentor Aqui Ou você sendo Essa pessoa Ou essa pessoa Aqui Tá revoltado Com essa vigarista Aqui Eu acho que assim Eu vou voltar atrás Porque eu não sabia Que tava nesse nível Pra quem tá ressonando 90% de vocês Tão aqui 10% de vocês Tão aqui Aqui é a grande minoria Mas tem um ou outro Mas é pouca gente Porque o teu mentor Tá revoltado Com o que essa pessoa fez Revoltado Por isso que quer Fazer você ouvir Uma versão Esse negócio Ah eu vou ficar neutro Não quero confusão Não tem nada Que ficar neutro não Escorpião Tem que ouvir Todas as duas versões Aqui Tem uma maldade Você não pode andar Com essa pessoa Você não pode andar Você não merece andar Com essa pessoa Que podre 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 Essa pessoa podre Detestei essa energia Dessa pessoa Diabo É por isso que É por isso que Eles estão assim Revoltados Aqui não A gente tem que avisar Escorpião Dessa pessoa podre E quer isolar Uma pessoa de um grupo Tá bom Deixe nos comentários Se vocês gostaram Desse tipo de leitura Veja outra leitura De escorpião Que vai sair hoje também Que é a semanal normal E a live hoje Aproveita aí 6h30 Bota lá no celular Pra lembrar Por 20 reais Uma leitura Com espíritos Animais de tarô E anjos ancestrais Tá muito bom Pode ser isso aqui Pode ser confirmação Mas eu não posso garantir Que vai sair isso Mas pode ser Tá bom Então é isso Um beijo Tchau 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 Tchau